Olá, meus irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, e como é comum e tradição na igreja, rezar pelas almas do purgatório. Tá bom, padre, mas o que nós ganhamos rezando pelas almas do purgatório? Nós ganhamos defensores no céu, nós ganhamos advogados, e o grande convite e propósito é nós nos colocarmos para ajudá-las a sair da situação que se encontram. Somos convidados a perceber que quatro atitudes nos levam para perto, fazem com que esses homens e mulheres que padecem no purgatório sejam reconduzidos o quanto antes para a experiência de Deus. Qual é a nossa obrigação? Oração e esmola. Dois, a santa missa e a santa comunhão. Terceiro, as indulgências e as boas obras. Quarto, o ato heróico de caridade. Nos colocando assim, irmãos e irmãs, diante de Deus, diante da ação dele, nós vamos perceber que as nossas orações devem ajudar as almas. Como vai nos falar São Roberto Belarmino, também ele dá quatro condições essenciais. As penas do purgatório são mais graves e mais pesadas do que as penas nesta vida. Dois, as penas do purgatório são longas, quase que intermináveis. Três, as almas purgantes não podem ajudar a si mesmas, mas nós podemos ajudá-las com a nossa oração. E quatro, as almas do purgatório são muitíssimas, permanecem lá por longos tempos e sofrem penas inumeráveis. Então, veja, irmãos e irmãs, também não basta apenas, como vai dizer São João Crisóstolo, construir túmulos suntuosos, oferecer flores, oferecer votos, mas o que mais faz as almas saírem do purgatório é o sacrifício da santa missa. Por isso, sempre se convide a sairmos de nós mesmos, a rezar por eles e a ter a certeza de que temos no céu grandes defensores. Que este mesmo Deus nos ajude e que a força do Espírito Santo liberte a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.